e aí galera beleza galera que é o suporte da 120h também dá na 120k na 135h dá também na 120g na 12h e 12k 140 já não dá porque essa parte aqui já é maior aonde entra aquele de onde desliza a lâmina e ela também lá tem um cilindro de deitar a lâmina ela já não precisa desse sistema aqui que aqui é onde vai aquele parafuso com a roela que aqui no caso aqui cada dentezinho desse daqui é uma regulagem para você deitar a lâmina trabalhar com a lâmina deitada mais em pé o sistema que é manual não tem um cilindro de embarcamento da lâmina e aqui a gente está recuperando uma peça dessa que é original é muito cara aí aqui a peça ainda é original aí foi aqui feito um enchimento aqui desses dentes essa peça aqui ela não é ferro é ferro fundido no caso aí foi feito uma solda aqui de ferro fundido ela sempre a maioria das vezes trinca aqui ó e quando acaba os calços de bronze é porque demora demais a trocar ela vai comendo essa parte aqui dentro e fica com muita folga às vezes come gasta tanto que como até essa parte dos parafusos e aí aqui eu mandar um enchimento aqui ó e foi mandado encher aqui também coloca o calço não é um calço novo original para ver a folga que outra peça aqui também foi mandar dar uma cheia aqui ó e agora eu comprei aqui uns macho aqui ó que aqui é o parafuso original aí eu levei na casa de parafuso e comprei os macho aqui ó aí aí eu tô reabrindo a rosca os parafusos entrar melhor porque isso aqui dá trabalho demais e aqui o ideal é que quando daqui umas três trocas de calço é bom sempre você comprar algum parafuso novo não usar os mesmos que ele acaba às vezes às vezes de tanto tá gasto dentro aqui da rosca ele quebra o parafuso lá dentro aí fica mais ruim para você tirar para você extrair o parafuso aqui ó entrando com a mão aqui ó e aí você compra nos parafusos sempre novo é bem melhorar tinha um parafuso desse daqui aí você não corre o risco de o parafuso quebrar dentro da peça aqui ó eu sempre que colar passo machozinho aqui para reabrir fica bom demais de usar essa peça aqui também foi colocado um reforço aqui por fora aí você usa demais a peça desse aqui nunca se acaba sempre manda encher só aqui aí tem gente que acha que a peça não tá mais boa joga fora aí se ela quebrar aqui que às vezes quebra você vai coloca de novo manda soldar e bota só esse reforço aqui por fora e uma peça dessa daqui eu tava pesquisando que tem os dois lados são parecidos só que tem um lado aqui que é mais caro que o outro não sei porquê mas tá na base aí uns três mil reais peça paralela e na caterpillar parece que é nove mil de oito a nove mil reais cada uma eu não sei o que é que tem uma peça dessa aqui para ser tão cara desse jeito aí é melhor você gastar aqui para recuperar uma peça dessa aqui eu gastei aqui em torno de uns 500 a 600 reais de solda o povo quero fazer esse enchimento zinho aí dá para usar bem você pode comprar aquelas castanhas novas aqui é porque não pode deixar o que come aqui ó é porque você tem que apertar bem você escolhe a posição que você quer da máquina e aperta bem com a chave boa você deixar ela frouxa ela fica balançando aqui vai comendo esses dentizinho aqui vou pegar aqui um calço para vocês verem esse calço aqui ele era daqueles mais compridos bem compridão que tem que pega no meio ali da ela lá na 135 ela deitar lama tem um cilindro aí no meio ali tem outro suporte desse daqui quando a máquina tem um cilindro para deitar lama quando é hidráulico só que os calços é maior aí é que eu cortei ele para ficar mesmo tamanho aí eu dei aqui a eu dei um calço desse daqui para o soldador ele está olhando fazendo aqui a folga que tá entendeu esse calço aqui eu tenho que cortar mais um pouquinho aqui maior outro ele ainda é maior assim um pouco sabe ele cortou só para tirar a folga que antes tava balançando assim muito sabe daí o que que acontece você roda aqui eu acho que um mês dois meses esse calço já acaba você tirando essa folga aqui uma peça dessa aqui dura muito tempo é um ano dois anos você deixar ela bem regulada zinha quando o calço tiver ruim já bem gasto é bom você já colocar outro calço aí daí você não coloca ele quebra aqui ó fica bem gasto e acaba que fica ferro com ferro aqui batendo aí ele gasta e come o a peça aí uns calços um calço desse daqui é eu acho que é quatrocenta quinhentos reais quatro calços desse que são quatro calços eu pego um aqui embaixo aqui em cima um ali outro lá eu acho que é mais barato você comprar um calço desse do que você comprar um suporte desse aqui e nas prefeituras na maioria das vezes o pessoal não compra né gente prefeitura aí sabe que eu tô dizendo aí eu tenho aqui a chave de regular de apertar as porcas que pega ali eu comprei ela é uma 38 essa daqui ó ela pega até um parafuso lá na máquina você aperta coloca aqui aperta bota um cano no cano reforçado a mão de força e fica primeira valeu galera aqui galera é só mais uma dica a amiga aí que tá sofrendo aí então às vezes tem uma peça dessa aqui e acaba que descarta ela para comprar uma nova e essas peças paralelas o material é mais fraco que esse aqui com certeza né ele acaba mais ele quebra mais fácil aqui ó é isso aí galera valeu um abraço show